Eu vou acionar a Camila Rodrigues, que vai trazer informação agora a mais de 400 mil clientes que podem se cadastrar na tarifa social da Equatorial. A Camila Rodrigues vai explicar pra gente e atenção pra você saber se você pode ou não ter esse benefício. Conta aí, Camila. Pois é, Aloares, essas pessoas inclusive podem receber aí até 65% de desconto. A Equatorial fez um levantamento no mês de março e descobriu que 400 mil pessoas estão aptas a fazerem parte desse programa da tarifa social. Como é que faz pra saber se eu tô apto ou não? A gente vai conversar agora justamente com o superintendente comercial aqui da Equatorial, o Roosevelt, que vai explicar um pouco mais pra gente. Muito obrigada pela sua participação aqui. Vamos explicar pro pessoal de casa. Quem que pode participar e como é que faz pra ela saber se ela se enquadra nesses critérios e faz a inscrição? Boa tarde pra você. Boa tarde. Atualmente a gente tem mais de 400 mil clientes no benefício concedido pelo governo federal, que é o benefício baixa renda. E a gente, como bem falado, a gente identificou agora mais 400 mil clientes que têm esse benefício. É importante destacar que uma vez que a distribuidora identifica que esse cliente está apto ao cadastro, a gente cadastra proativamente. Só nesses três meses de operação da Equatorial a gente já cadastrou quase 50 mil clientes. Isso que vale o dobro do cadastro feito no ano passado. O que é importante o cliente verificar? Ele olhar a fatura e verificar primeiro se ele está recebendo o benefício concedido pelo governo federal, que tem uma tarifa chamada tarifa baixa renda. Uma vez que ele não contém esse benefício, o importante pra estar, ele tem que estar cadastrado no cadinho único e a renda familiar por pessoa não pode superar meio salário mínimo. Se ele se adequa a esse pré-requisito, ele pode procurar o nosso call center no telefone 0800 062 0196 ou pode procurar uma loja de atendimento. A gente tem três lojas hoje de atendimento em Goiânia e temos pontos de atendimento espalhados em todos os municípios do estado de Goiás. Uma vez cadastrado o cliente, ele pode receber um desconto de até 65% na tarifa de energia. Esse desconto vai variar de acordo com o consumo dessa casa? Exatamente. É por faixa. De 0 até 30 kWh tem desconto de 65% e vai sendo escalonado. Então, dependendo do consumo, o cliente cadastrado no benefício baixa renda, ele vai receber esse desconto que pode chegar até 65% de desconto na tarifa de energia. Agora, muita gente, essas 400 mil pessoas que nem sabem que podem receber, elas devem procurar, então, uma unidade o quanto antes. Exatamente. Primeira dica, olhar a fatura, o talão, se está cadastrado a tarifa baixa renda. Está cadastrado, não se preocupa. O que é importante, sempre manter o seu dado cadastral atualizado no CRAS, que ele vence a cada dois anos, porque o cliente pode perder o benefício. E, uma vez se adequando nos pré-requisitos do Cade Único, ele procura o nosso call center ou a nossa loja de atendimento e a gente orienta a fazer o cadastro. A gente agradece muito pela sua participação, pelas informações. Vou passar aqui alguns endereços ou luários para o pessoal de casa aí poder fazer, então, essa inscrição. Lembrando que segue esses critérios, tem que estar no Cade Único, a renda aí por pessoa nessa família não pode passar a meio salário mínimo. Tem também aquelas pessoas que têm algum integrante da família, uma pessoa com deficiência, também vale para quilombolas também. Então, atenção você aí de casa. A loja tem a loja Leste, que fica no setor Leste Universitário, a loja Sul, no setor Pedro Ludovico, a loja Sudoeste, que fica no setor Jardim Europa. E também tem o Senador Canedo, aparecido em cada município aí, vai ter uma unidade de atendimento da Equatorial. Só lembrando, Loares, que Goiânia lidera aí o ranking dos municípios com maior número de pessoas aptas a receberem esse benefício, mas que ainda não se inscreveram. Então, corre que dá tempo.